Olá, meus amores! A nossa videoaula de hoje não vai ser nem de corte de costura, nem de molde. Hoje nós vamos aprender um manequim artesanal. Eu vou ter ajuda, eu vou precisar da ajuda do meu esposo, tá? Ele vai me encher de papel filme PVC e fita isolante. Vai fazer no meu corpo. Depois nós vamos encher esse manequim com a fibra poliéster ou enchimento de alunfado, conforme vocês queiram chamar. Então vamos lá iniciar o nosso manequim, certo? Para iniciar, ele vai passar a fita ao redor do meu busto para definir. Ele vai fazer o formato de uma peira na parte do busto para ficar bem definido na hora que for me enrolar com o filme PVC. Depois de enrolar toda, eu vou fazer a parte do pescoço. Enrolar a interferência toda do pescoço. Pronto, pessoal! Depois de enrolar, de ser toda enrolada com o filme PVC tomada, a gente fica assim toda dura, parecendo um robô. Agora a gente vai... Agora eu vou recortar, tá? Utilizar a tesoura. Ou você recorta tanto pela parte das costas ou pela parte da frente, tá? Pegando aqui do início até aqui no final ou na parte das costas. Depois a gente vai fazer o preenchimento. Vamos encher ele todinho com a fibra poliéster. Ó, pessoal! Já tá recortado, tá? Olha! Agora a gente vai unir. Vamos passar a fita aqui, unindo ele todinho. E depois nós vamos pegar um papelão do tamanho dessa circunferência aqui do fundo, ó. Fechar esse buraco, fechar aqui as mangas e o pescoço, tá? Pra depois a gente fazer um enchimento. Pronto, pessoal! Ó! Já coloquei aqui... Tampei o pescoço, tampei aqui os ombros. Recortei aqui a parte do fundo, ó. Tá recortado aqui? E agora a gente vai encher ele todinho pra depois tampar o fundo. Com a fibra siliconada, ó. Nós vamos encher ele todinho. Tá recortado aqui. Então, pessoal, esse foi o nosso maniquim artesanal, tá? Ficou bem interessante. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like se gostou. Se não gostou, deixe também. Se inscreva no canal. Ative o sininho que fica aqui do lado pra vocês sempre receberem as notificações de novos vídeos que eu irei postar, tá? Tá? Então, até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!